E nós votamos ao governo para colocar o Brasil no centro da disputa do protagonismo internacional. Nós temos uma atividade econômica intensa no Brasil no dia de hoje. Queremos compartilhar essa intensidade da atividade econômica com os nossos parceiros da União Europeia. Nós queremos compartilhar com os nossos parceiros do Mercosul e da América Latina e do Caribe. E mais importante ainda, nós queremos aprofundar com a União Europeia a discussão sobre a questão, não apenas do desenvolvimento industrial, do crescimento econômico, mas queremos discutir profundamente a questão climática. Todo mundo sabe que o Brasil é um país que tem uma forte tendência na produção de energia renovável. Hoje nós temos praticamente 87% da nossa energia elétrica renovável. Nós temos 50% da matriz energética renovável contra 15% do restante do mundo. E a transição energética, a transição climática, a presidenta, passa a ser uma prioridade do nosso governo. Esse é o assunto que eu sei que é de interesse da União Europeia, é de muito interesse do Brasil. E este ano, ao apresentarmos agora no meio de agosto um programa de desenvolvimento do Brasil, estará incluído nesse programa um grande programa de transição energética, programa esse que nós queremos convidar a União Europeia a participar. A participar porque será possivelmente o mais profundo programa de transição energética feita nessa época num país em desenvolvimento.